Olá, bom dia! Estados e municípios vão receber mais de 220 milhões de reais do Ministério da Saúde para evitar que pessoas obesas, diabéticas e hipertensas tenham complicações devido à Covid-19. Começa o período de testes do PIX, o novo sistema para transações financeiras. No dia 16 de novembro, a nova ferramenta estará disponível para todos. E veja também, Guaraná produzido em terra indígena recebe registro que identifica a origem do produto. É a primeira vez que um povo indígena tem esse reconhecimento. Hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal vai distribuir para estados e municípios mais de 220 milhões de reais para atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão. Vamos até o Palácio do Planalto. Selma Dias tem os detalhes para a gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você também, a todos. É isso mesmo, viu? Estados, municípios e também Distrito Federal. O recurso é excepcional e temporário e busca reduzir as complicações associadas à Covid-19 nos casos específicos de pacientes que são classificados como hipertensos, obesos e também com diabetes. E esse recurso também será direcionado aos cuidados precoces e incentiva a promoção à saúde. Então, a portaria prevê a identificação dos casos, o cuidado com os pacientes suspeitos, incentivando também, como eu disse, os hábitos saudáveis. A prioridade para o uso desses 220 milhões de reais é para a atenção primária do SUS, que é onde são identificados ali precocemente os casos suspeitos de síndrome gripal. E a gente sabe que esse é o principal indicativo da doença e, com isso, tentar conter a transmissão do novo coronavírus. Então, ao todo, o governo federal já liberou mais de 1 bilhão e meio de reais para estados e municípios em ações de enfrentamento à Covid-19. E esse é um programa... Na verdade, desculpa, Renata, o governo liberou 1 bilhão e meio de reais por meio do projeto Vigiar SUS. Esse projeto é, na verdade, uma rede nacional de vigilância, alerta e resposta à emergência de saúde pública criada em função dessa pandemia. Portanto, é mais uma ação do governo federal para tentar ampliar os cuidados com a saúde da população. Renata, volto com você. Perfeito, Selma. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Brasil tem mais de 4.998.000 pessoas recuperadas da Covid-19. São 160.253 óbitos. O número de casos confirmados passa de 5.554.000. E começou hoje o período de testes do PIX, o novo sistema para transações financeiras. Até o dia 15 de novembro, clientes selecionados pelos bancos vão testar o novo sistema para fazer pagamentos e transferências bancárias de forma rápida e de graça. E já no dia 16 de novembro, o sistema começa a funcionar para todo mundo. Com a pandemia da Covid-19, o uso de computadores ou celulares para fazer pagamentos ou transferências ficou mais comum. E com o lançamento do PIX pelo Banco Central, as transações digitais devem passar a fazer parte do cotidiano. Isso porque o PIX permite que o usuário passe a fazer transações sem pagar taxas e a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. A servidora pública, Luize, já se cadastrou e não vê a hora de usar o sistema. Eu acho que isso é melhor para os consumidores porque vai ter um controle maior financeiro das pessoas e as pessoas vão pagar menos taxas. A partir desta terça-feira, parte dos clientes das 762 instituições aprovadas vai poder fazer as transações com o PIX. Esses clientes foram selecionados pelos bancos e terão acesso a todas as funcionalidades do PIX, inclusive a de fazer pagamentos. Essa fase de testes vai até o dia 15 de novembro. Neste período de testes, as operações de pagamento e recebimento do PIX poderão ser feitas das 9 da manhã às 10 da noite. Nas quintas-feiras, dia 5 e dia 12, o horário para a realização das transferências será ampliado de 9 da manhã à meia-noite. Nas sextas-feiras, dia 6 e 13, o sistema vai funcionar de meia-noite até às 10 da noite do dia seguinte. E a partir do dia 16 de novembro, o PIX fica disponível para todos. Todos os clientes que nós fomos escolhendo para entrar, para já começarem a usar o PIX, todos serão sempre comunicados com antecedência. Então, justamente esse período de testes é para isso. Nós estamos preparados para entrar agora, a partir de terça-feira, e que tudo realmente corra muito bem, para que a partir do dia 16, aí sim, vai estar aberto para todo mundo poder usar o PIX. Com o PIX Cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça pagamento imediato por um produto ou serviço. Também vai ser possível fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos. Para a empresária Gabriela, mais facilidade e menos burocracia. Para os clientes vai facilitar o pagamento. Então, isso tudo acho que vai ser um grande facilitador. E tenho uma expectativa de que seja alguma coisa muito boa. O assunto agora é fundo de financiamento estudantil. Termina hoje o prazo para candidatos se inscreverem para vagas remanescentes do FIES. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago conta tudo para a gente. Alessandra, bom dia. São quantas vagas disponíveis? Oi Renata, bom dia. Para o segundo semestre de 2020, há 50 mil vagas para 4.213 cursos de 881 instituições privadas de ensino superior no país. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet na página do FIES. E saiu hoje no Diário Oficial da União uma portaria que prorroga para o dia 30 de novembro o prazo para a realização dos editamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento dos estudantes que utilizam o FIES. O editamento é a renovação do contrato de financiamento. É um procedimento que tem que ser feito todo semestre e serve para confirmar se o aluno continua em situação regular na instituição superior de ensino, como também para corrigir ou alterar dados do contrato. A data final foi estendida por conta da pandemia de Covid-19. Também foi prorrogado o prazo para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação para ampliar a utilização do financiamento. Obrigada pelas informações, Alessandra. A participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos, o PAA, alcançou 80% no ano passado. A maior parte das vendas de alimentos de pequenos produtores vem dessas mulheres, que na maioria das vezes sustentam a casa e a família. Uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil, o Programa de Aquisição de Alimentos, compra a produção de pequenos agricultores. Os alimentos são destinados a entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e também à rede pública de ensino. Desde 2011, o programa criou incentivos à participação das mulheres no campo. Um exemplo é Alvenise Dias, que mora num assentamento em Goiás. Ela e a família vivem da agricultura familiar. Plantam hortaliças, criam gado e peixes. Eu faço parte do PAA há alguns anos e o PAA na minha vida tem uma importância muito grande, porque tem um dinheirinho extra que chega e, por incrível que pareça, chega numa hora certa, porque vender para o governo é bom demais. Tem nos ajudado bastante mesmo a venda. E um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, confirma que a presença feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos. O estudo mostra que a participação de mulheres no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, chegou a 80% em comparação à dos homens no ano passado. A participação de mulheres no PAA vem sendo incentivada principalmente a partir de 2011. A partir de 2016, critérios mais claros vêm beneficiando organizações da agricultura familiar geridas e com maior participação de mulheres. No Sudeste, 88% dos agricultores familiares são mulheres. No Nordeste, elas representam 84%. No Centro-Oeste, 80%. Na região Norte, são 67%. E no Sul do país, 65%. E por falar em segurança alimentar, 228 milhões de reais foram liberados para a compra de alimentos que devem ser distribuídos a mais de 612 mil famílias por três meses. Garantir que a comida chegue à mesa de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade é, desde 2003, um desafio da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Com recursos vindos dos Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a CONAB compra os alimentos em leilões virtuais, armazena e monta cestas básicas e leva até essas comunidades em todo o país. Eu agradeço muito para você quando você vem trazendo alguma alimentação para todas as crianças. E nesse momento de pandemia, a ação foi intensificada para garantir que essas populações permaneçam em suas aldeias, evitando assim a contaminação pelo coronavírus. Do Brasil foram atendidos já 25 unidades da federação, mais de 400 municípios contemplados, sendo distribuídas até o momento 336 mil cestas de alimentos e a previsão é que se chegue a um total de quase 382 mil cestas de alimentos. Nós entendemos que essa ação é de suma importância porque salvou a vida de vários indígenas e de vários quilombolas que hoje estão seguros nos seus territórios e livres da pandemia. O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, concedeu indicação geográfica para a terra indígena Andirá Marau pela tradição no cultivo do Guaraná. A região passa a ser denominada de origem para proteger o Guaraná nativo. Esta é a primeira vez que um povo indígena tem esse reconhecimento. A área está localizada na divisa dos estados do Amazonas e Pará. Na região delimitada, ficou comprovado que o bioma local e o conhecimento do povo indígena Santeré Maué garantem a conservação da planta do Guaraná, espécie nativa da região. Por isso, a terra indígena Andirá Marau conquistou a IG, Indicação Geográfica, que significa que é a única no mundo que tem o Banco Genético Natural de Guaraná. O Guaraná foi domesticada pelo Isatere Maué. Ela que descobriu esta planta. Então, é de nossa propriedade intelectual do nosso povo Isatere Maué. O Brasil conta com 72 IGs nacionais. O único pedido indígena até hoje foi a IG Terra Indígena Andirá Marau, de reconhecimento do Guaraná nativo e do Bastão de Guaraná, que teve o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso mostra o potencial que produtos da nossa biodiversidade têm para todas essas indicações. Então, é com muita alegria que o Ministério da Agricultura, juntamente com o INPI, mostram ao mundo a tradicionalidade de alguns produtos, no caso o Guaraná, e muitos outros que virão na esteira dessa indicação que obtivemos o registro. Quem concede essa identificação é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI. Basicamente, a indicação geográfica identifica um produto ou um serviço como originário de um país, uma cidade ou uma região do seu território, quando este produto ou serviço possui alguma qualidade, reputação ou outra característica que possa ser atribuída essencialmente ou exclusivamente a esse meio geográfico. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto